Oi pessoal, se você mora aqui na região, está de passeio aqui em Newark, eu tenho esses perfumes variados aqui para você presentear nesse Natal, tá? Tem masculinos, Witch Country, tem Exploration, Primes e são os masculinos, né? Mesmerice, Black Sweats, tem também os outros perfumes, estão em linha Far Away, Far Away Infinite, tem o Far Away Infinite Intense, Far Away Gold, linha Haiku, tem o rosa, que é o Kyoto Flower, tem o do verde, esse aqui também, o Haiku Sacred, Haiku Intense, que é outro flower, né? Então, enfim, os mais variados, Far Away também, rosa do comum, tem esse mist também, ó, Esse é para o cabelo e corpo, o cliente encomendou e sumiu, desapareceu, fui na casa dela, não consegui normalizá-la. Enfim, ela tinha pedido dois kits desse aqui, ó, que vem esse aqui, Para cabelo e corpo, aqui vem o Far Away Rosa, e esse para cabelo e corpo, mas eu estou vendendo separado também, não tem problema não. Tem os clássicos também, Sweet Honesty, esses aqui clássicos, Odisei, Dream Life, Candid, Timeless, Linha Lirde também, ó, Spark, Neroli, Rosa do Sulinho, Também sabonete também, sabonete Skin Social, original, sabonete com sal do Himalaia, Sabonete de coco, olha ali de buquê de Frésia, Minha Rari Gold, eu tenho o Rari Gold Intense, Rari Piers Intense, Esse Rari Gold Simples, Sabonete Black Suede, masculino, Sabonete Wood Country, Esse é de um kit, mas eu vou vender separado, Se você quiser, a pessoa quiser comprar o kit, só que esse kit não vem na caixa, não é na caixa, sim, um kit bonito. Esse aqui é o After Shave, também, da Lid Contra, e o... A Colônia Lid Contra, olha, tem o Far Away Infinix, o azulzinho, Então, são esses perfumes variedades, tenho esse kit também, embalagem para presente. Esse é um kit de Far Away, Vem um creme para o corpo, Um Far Away By Old Intense para, de bolsa e um Far Away rosa. Esse kit aqui é muito lindo. Quem que estiver interessado, é só me ligar, me mandar mensagem pelo WhatsApp, né? 973-855-0874 Então, apresentei, nesse Natal, com perfumes da Avon. Tenho esses aqui, de pronta entrega. Então, se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Beijos, tchau!